Ter pele oleosa não é uma condição à qual nos devemos acostumar. Há muita coisa que nós podemos fazer para mudar alguma coisinha dessa nossa condição e eu li há uns tempos que nos devíamos deitar sempre entre as 10 e as 2 da manhã porque é nessa hora que a pele passa pelo processo de regeneração. Por isso fica aqui a primeira dica. Durmam bem, eliminem o stress da vossa vida e comecem sempre o dia com muita energia positiva que é muito importante para sermos sempre bonitas de dentro para fora. Quer dizer, a palavra bonitas e manhã não combina muito bem. Mas passemos à frente. E agora os cuidados propriamente ditos. Uma vez por semana, no mínimo, tento esfoliar a minha pele, principalmente nas zonas mais críticas. Muitas vezes os poros ficam dilatados e obstruídos com excesso de sebo, maquilhagem e outras impurezas. E ao esfoliarmos evitamos esta situação e eliminamos as células mortas. E a mesma coisa também com a máscara. Pelo menos uma vez por semana devemos fazer uma máscara adequada ao nosso tipo de pele. Eu tenho uma dica bem caseira e baratinha. Vocês conseguem comprar argila verde em pó e para mercados no celeiro. Basta juntarem com um bocadinho de água e depois mexer bastante bem até isto ficar completamente misturado. E depois aplica-o na vossa cara. Aplica uma camada na pele limpa e seca e passa uma camada fininha. E a argila é muito conhecida por ajudar a eliminar a lisidade estiva da pele e a secar borbulhas. Eu depois espero uns 15, 20 minutos até a máscara estar completamente seca. E é um bocadinho desconfortável porque ela à medida que vai secando quase que se vocês se rirem parece que a vossa pele vai cracular. É engraçado. Basicamente, bem, é só retirar com água e estamos prontinhas. Isto uma vez por semana. Agora a rotina de dia e assim todos os dias limpo o rosto com um gel de limpeza adequado duas vezes por dia. De manhã e à noite. Porque como vos disse, a pele regenera-se durante a noite e as células mortas devem ser a primeira coisa a sair da nossa cara antes de continuarmos todos os nossos cuidados de beleza. Mesmo que não usem maquilhagem, é importante limparem bem o rosto porque o pó, suor, gorduras acumulam-se na pele ao longo do dia e podem causar irritações na pele. Desculpem, mas agora é hora do banho. Outra dica que parece clichê, mas é mesmo muito importante, é comer saudável. Evitem fritos, gorduras saturadas, comidas muito doces ou muito salgadas porque o tipo de comida pode afetar a maior ou menor produção de óleo na pele, por isso alimentem-se bem. E agora chega a minha outra preferida que é o Me Time. Começo por hidratar a pele com um creme adequado para pele oleosa, que faz toda a diferença e é muito importante usar antes da maquilhagem. Depois disto, passo a minha água termal, também ajuda bastante, ainda repõe minerais perdidos e depois vamos à maquilhagem. Ora então, agora vamos passar para a parte da maquilhagem. Não resolve, mas disfarça e ajuda bastante. Todos os produtos que eu tiver utilizado no vídeo, eu vou deixar os números e as minhas cores e as marcas abaixo na descrição do vídeo. E eu começo sempre por utilizar um primer que seja matificante e que ajude a fechar os poros para que também a maquilhagem aguente mais. Obviamente aconselho é que vocês passem o primer principalmente nas zonas em que sentem que a vossa pele é mais oleosa. A maioria das pessoas é na zona T, nariz, queixo e também nas bochechas. Ou pelo menos aqui assim à volta do nariz. O primer vai dar mesmo uma ajuda essencial para que a maquilhagem dure mais, para que não se crie tanto óleo e para que a pele fique sempre mate, o mais mate possível neste caso. A seguir ao primer então vem a base e é mesmo muito importante escolha uma base indicada, que ela seja a base de água, que ela não contenha óleo. Portanto, escolha uma base oil free e que também seja não comedogênica. Estas são as minhas favoritas, vou deixar então tudo escrito em baixo. E eu vou utilizar esta da MAC, honestamente é a minha cor mais parecida de todas. E vou espalhar com um pincel em toda a cara até ficar a pele uniforme. Para quem tiver marcas de verbulhas ou verbulhas ainda vermelhas, não se esqueçam que antes de colocarem a base, devem colocar um primer esverdeado ou verde mesmo, em cima dessas cicatrizes, marcas de verbulhas ou verbulhas, para que seja mais fácil cobrir a tonalidade avermelhada. E depois então passam a base ou o vosso correto ou normal. Eu passo sempre também nas pálpebras, quando vou utilizar sombra. De seguida vou tapar as minhas olheiras e ou marcas de verbulhas, para quem tiver. Então basta passarem o corretor nos sítios que querem disfarçar. As imperfeições... Eu agora estou a utilizar uma esponjinha para espalhar, mas caso vocês usem as vossas mãos, convém que as mãos estejam sempre muito bem limpas, ok? Porque para quem tiver, por exemplo, pele acneica, a mão suja pode ainda causar mais alguma infecçãozinha ou alguma inflamação e pode ainda realçar mais as verbulhas, que não é isso que nós queremos. E agora uma das partes mais importantes, que é selar tudo no rosto, fixar e fazer com que a pele fique completamente mate. E por isso precisamos de um pó. Tem pó compacto e tem pó solto. Este pó translúcido reflete bastante partículas de luz. Portanto, é preciso ter cuidado com ele quando se tira fotografias com flash. Há probabilidade, se for mal aplicado, há probabilidade de vocês ficarem com aqueles olhinhos de panda. Usem-no com sabedoria. Quem quiser utilizar o pressed powder, então basta retirar um bocadinho de pó. Eu aconselho a que vocês não ponham uma quantidade de pó exagerada, ponham apenas o suficiente, onde estão a brilhar. Portanto, eu já sei que vou brilhar na testa, não vou espalhar, senão vou estar a arrastar a base de um lado para o outro. O que eu quero fazer é passar no produto, tirar o excesso e então pressionar as zonas que mais facilmente ficam com brilho. Testa, nariz, queixo. E agora quero fixar tudo também na zona das olheiras. E visto que a seguir vou pôr sombras, eu não quero que a minha pálpebra fique oleosa, portanto vou passar pó também na pálpebra. E em relação aos pós, a minha escolha é muito simples. Tento sempre escolher o pó mais fininho para que não acrescente uma grande camada por cima da minha base. E para quem tem a pele realmente problemática ou oleosa, deve manter consigo durante o dia o pó para ir retocando à medida que vai ficando mais oleosa. E a partir daqui é só utilizar os produtos normais para maquilhar a cara toda, dado que tenho só que realçar que vocês devem ter cuidado a utilizar iluminador. Peles oleosas já brilham muito, portanto façam um uso inteligente do vosso iluminador. Usem apenas quando estão com a pele bem matificada e não exagerem para não ficar ali sempre entre o oleoso ou o iluminado, ok? E já está, como viram foi bastante rápido. A minha última dica é que quando vocês acabem de fazer a vossa maquilhagem e agora sim está anti-brilho, está impecável, existem umas folhinhas anti-olusidade próprias para vocês trazerem na mala e podem retirar aquelas folhinhas e vão pressionando na pele onde estiver mais oleosa e aquelas toalhitas acabam por absorver a olusidade. Para quem não quer comprar ou não tem essas toalhitas em casa, pode pegar numa folhinha de papel higiênico, assim e pressionar contra a cara ou se quiser ficar mais parecido possível com aquelas toalhitas, basta abrir a folha de papel higiênico em dois, fica ainda mais fininha, assim. Podem trazer isto na mala ou fazer em qualquer sítio onde exista e vão pressionando contra a pele, neste caso ainda não estou oleosa, mas quando ficar, o que vai acontecer é que vai ficar no papel higiênico, aqui nesta folhinha, vai ficar a oleosidade e a pele volta a ficar mate. Nesse ponto é que vocês podem, se quiserem, retocar um bocadinho de pó ou se não sentirem tanta ansiedade, basta só isto, para quem tiver uma oleosidade média, basta só isto para voltar a pele a ficar impecável. Durante o dia, quando tirarem o brilho, podem também retocar com água termal, por exemplo. E estas são as dicas que eu reuni para a pele oleosa, que espero que resultem com vocês. Digam-me aqui abaixo nos comentários quais são as vossas preciosas dicas para manter a pele impecável. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha sido muito útil para vocês. Não se esqueçam de deixar um like aqui abaixo que me ajuda imenso, subscrever o canal porque é imprescindível. Sigam-me nas minhas outras redes sociais, no Instagram é Helena Coelho com 13 ós no fim. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.